Fala embala Fala embala Sabe, sabe, sabe É você arrombando hoje Porque? É lindo Eu vou arrumar a boca aqui. Cai, tá aqui, ó. Aqui, ó. Ai! Ai, ele é grande, hein? É que eu lhe dali, tá aqui. Eu falei o quê? Eu falei o quê? É a cena aqui, ó. É a cena que fica aí os machos que ficam lá. É a cena que fica lá. É a cena que fica lá. É a cena que fica lá. Não tem bigode. Não tem bigode. É, tá tudo malhado aqui, ó. É o que falou. Pega! 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 Obrigado.